...pela primeira vez, quando caiu ela pela esquerda, bateu o Elcio. De novo com o Runildo. Pelo meio tem o Alexandre. Também muito rodado, passou por muitas equipes, já no futebol brasileiro, bastante conhecido também do torcedor. Lançamento longo, muito longo, a bola saiu, arremessa para a equipe do Palmeiras aqui na esquerda. Está levando o Paulo Assunção. Recebeu o Arce. Runildo marcava lá no meio do campo. Boa abertura pela direita. Fez o Breck, parou ali, o Arce encosta para receber, está marcado. De volta para o Arce. Fez o lançamento, hein? Botou para o Munhoz, ganhou. Botou, tentava a ligação ali pelo meio com o Dodô. A bola não chegou. Recupera o Galo. Rodelo do Domarques. E chegou para acabar com a festa, foi o Thiago, colocando para fora. E o Arremesso, o time de meta melhor, é para a equipe do Atlético Mineiro. Olha o Janinho ali no detalhe, ó. Sabe que terá realmente uma missão muito dura, muito difícil pela frente, para acertar esse time do Galo. Só que como disse, é o Xereto, espera, né? Que a equipe se acerte rapidinho. Estamos já na quinta rodada do campeonato, hein? E até agora a campanha do Atlético Mineiro perdeu para o Corinthians na estreia. Empatou com o Botafogo fora de casa. Venceu o Guarani em Campinas. E empatou com o Fluminense em Belo Horizonte. Está aí a sobra de bola para a equipe do Galo. Fez o passo, o Ney. O Ney, o Guilherme e o Batata adotaram o mesmo visual ali, né? Todos rasparam a cabeça. O Batata já tinha, né? Olha o chute, Marcos! Chega espalmando e coloca para fora. Não deu para segurar ali, só tocou, botou para fora e esqueteu, hein? Vai bater aqui o Galo. Perceba ali o chute, ó. Saiu de lá, de longe. O Marcos saltou e colocou para fora. É, essa jogada pelo lado esquerdo do Atlético foi um ponto forte, né? Através do Marcos, né? Ele vai, um jogador muito rápido também. E tem uma facilidade na finta, né? No drible. Sobrança é curta. Apareceu o Marcos. Ronildo. Pode partir no lançamento. Gutierrez está na área. Esse é o Mancini. Faz boa abertura para o Ronildo. Chegou no pé direito. Mandou pelo meio. Recupera bem o time do Palmeiras. Juninho. Foi seguro, hein? Munhoz foi seguro do outro lado. Weber olhou e marcou. Já levou uma bronca ali. Só ficou na advertência verbal. O cartão amarelo não saiu. O Alexandre vai lá e bota a pressão, hein? Pressiona o árbitro querendo que ele mostre o cartão amarelo para o jogador do Galo. Olha o lance mais uma vez ali, ó. Ele disse, é cartão, Leiva? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque ele não permitiu que o jogador, quer dizer, avançasse tudo isso. Interceptou. Fez aquela barreira. Derrubou o jogador. E eu acho que merecia o cartão. Para a bola o Arce. E o torcedor do Palmeiras já percebeu que o Arce pegou a bola. O Arce fez dois gols de falta no último jogo contra o São Caetano. Edmar, que é bom goleiro, vai ter trabalho no chute do Arce. Vai chegar no Palmeiras pela primeira vez aqui no parque. Lá vai o capitão Arce. Edmar colocou cinco jogadores na barreira. Olha como importante o spray, né? O Heber foi lá, usou o spray, a barreira estava na linha da grande área. Voltou pelo menos um passo ali. Mas não adianta mais uma vez. Arce para a bola. Como adiantou, hein? Arce partiu na barreira. Voltou para o Arce. Jogou para o alto. Vai subir no Juninho. Pegou a sobra do Munhoz. É bom, toca ali pelo meio. O Elcio vem mordendo. Esse morde é uma barbaridade. Conseguiu o lançamento lá na esquerda. Reinaldo. Reinaldo já se manda aqui pelo meio. Passa e recolhe mais uma vez. Jogou a camisa sete do Galo. Mancini. Vem a marcação do Palmeiras. Com o Diego. Soltou aqui na direita. Reinaldo. Dividiu. A bola vai para fora. E aí... Olha, o assistente olhou para o árbitro. O assistente é marcar o escanteio, hein? Mas o Heber marca o tiro de meta. E aí... Não foi o escanteio, não. Está certo o árbitro. Agora... O lateral esquerdo, esse que está com a bola agora, o Diego. Esse é um garoto de 18 anos. Um garoto que apareceu há pouco tempo para treinar aqui no Palmeiras. Você vê, já está jogando na equipe titular. Às vezes, o torcedor não tem muita paciência, mas eu acho que tem que ter, porque é um garoto muito jovem ainda. E já está aí a necessidade que tem, a dificuldade que tem pelo lado esquerdo, o Palmeiras com os seus jogadores. E está tendo agora a grande oportunidade desse jovem lateral esquerdo, o Diego. O Diego, que foi revelado pelo Palmeiras B, já havia recebido uma chance do técnico Vanderlei Luxemburgo e foi mantido no time pelo Flávio Teixeira. Resultados aparecendo para você. Olha o Cruzeiro marcando uma zera para cima do Bahia. Luxemburgo está vencendo com o Cruzeiro. Lá no Mineirão. Dodô. Vai para o chão, a falta marcada em cima dele. Mais uma em cima do Dodô. Aqui o Paulo Assunção. Fabiano Weller. Está aí o Diego. Lá vai o garoto. Puxou para o pé direito ali, ó. Abriu ele e mandou direto. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Ali você viu todo o banco da equipe do Galo Mineiro. Vai mandar para frente o Edmar. Bola passando pelo meio. Paulinho. Arce. Paulo Assunção. Deu duro para cima dele. O Marques. Recupera bem para a equipe do Galo. Chegou Arce. Soltou pela direita. Junta ali na lateral. Veio o corte do Marques por baixo. A bola vai para fora ali. A posse bola é para a equipe do Palmeiras. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. Fabiano Elia. Fabiano Elia. Tentou o passe com o Dodô. Voltou para o Fabiano. Tem Paulo Assunção pedindo. Vamos chegar já a oito minutos. E já tem o primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Zero Palmeiras. Zero Atlético Mineiro. Thiago. Alexandre. Fabiano Elia. Juliano vai para o chão. Eber deu vantagem. Aposta e bola é para a equipe do Palmeiras. Faz o passe do Juninho. Devolveu pelo meio. Apertou o Renaldo. Lance normal. Está valendo. Vem o Juliano rasgando a sobra do Alexandre. Já soltou aqui na esquerda com o Diego. Trabalha o time do Palmeiras. Alexandre. O Galo pega forte no seu campo. Vem lançamento. Voltou para o Munhoz. O Ninho acompanha. A bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Galo Mineiro. Leivar. É. O Atlético Mineiro. Quando eles perdem a bola. Eles voltam todos. Para o seu campo. Quer dizer. Não fica ninguém à frente. Quer dizer. Nem o Renaldo. Nem o Max. Todos voltam para marcar. E realmente está dificultando. Não está dando espaço. Ao time do Palmeiras. Você viu que o Cruzeiro já está vencendo a equipe do Bahia. Pelo placar de 1 a 0. Complemento da quinta rodada. A rodada importante do futebol brasileiro. Alexandre. Marques. Olha a bola enfiada pelo meio. Continuou foi o Diego. A sobra do Paulinho. Vem meio o time do Palmeiras com o Paulo Assunção. Avança na boa. Soltou para o Munhoz. Escapou da marcação do Gutierrez que acompanhava. Tentou soltar do Paulinho. Na sobra. Vem por trás. Tocou. Saiu. Arremesso para a equipe do Palmeiras aqui na esquerda. Quase 10. Primeiro tempo. Zero Palmeiras. Zero Galo. Transmissão exclusiva para a cidade de São Paulo do Premier Esportes. Elcio. Retoma bem. Soltou com o Alexandre. Marcação dura ali. Foi falta em cima dele. Pelo lado do Palmeiras, a verdade é que como eles jogam com 3 zagueiros, então se eles forem jogar muito enfiado, tanto o Dodô como o Munhoz, facilita mais essa marcação. Então o que eles fazem? Eles voltam um pouco para receber a bola justamente para tentar tirar da área os zagueiros da equipe do Atlético. O Eber Baru e deu a falta ali em cima do Paulinho. Para a bola o Alexandre. Lá vem o Marques. Com ele o Arce. Paulinho passou. Alexandre. Ronildo. Chegou o Juliano. Ele bota para o Marques. Faz o pivô. Tentou o passe. Chegou do Alexandre. Mancini está passando aqui na direita. Soltou pela esquerda mais uma vez com o Ronildo. Se aproximando por ali o Paulinho. Passou o pé pela bola. Pode partir no lançamento. Reinaldo na área. Fica esperando. Tocou. Por baixo. A bola passou pelo Marques. Seu Juliano usa bem o cor. Proteste. A bola vai para fora. Atira o Tibeta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Conta única Interligue 23. DDI e DDD na mesma conta das ligações locais. Manda para frente o Marques que já fez uma defesa do jogo. O Edmar ainda não trabalhou. Chegou Gutierrez. De graça para o Julinho. Tem pela frente o Elcio. Goiás está vencendo o Vasco pelo placar de 1 a 0. Lá no Serra Dourada. E o Vasco, hein? Que coisa impressionante. Antônio Lopes tenta acertar o time. Mas ainda não acertou. O Vasco é o 22º colocado. Tem apenas 3 pontos. Uma vitória e 3 derrotas tem o Vasco. Só bateu o Figueirense. Era isso. Todo mundo bateu o Figueirense. O Levi acompanhou ontem o Figueirense. E é dentro do Botafogo. Lá em Curitiba. Na Arena. Por 3 a 0. Que coisa impressionante o Figueira, hein, Levi? É, está passando por uma fase muito difícil. E ontem, pelas próprias declarações do Robert Waldo da Vino, ele até, quando entrevistado pelo nosso repórter, ele dizia assim, olha, o limite chega uma hora que não tem mais jeito. Quer dizer, o ideal é entender que realmente não deve continuar. Tem que haver uma mudança muito grande na equipe do Figueirense. Topando a bola o Arce. Passou e recebe. Vem o Rolindo. Tentou a ligação com o Munhoz. Chega bem ali o Ney para fazer o corte. Já arranca a parte com a bola do melhor do capitão. Relançamento saiu de trás. O Reinaldo adiantou o Paulo Assunção. Ficou só o Reinaldo aqui. Fez bem ali de impedimento do Palmeiras. E o Reinaldo entrou. Impedimento marcado no ataque do Galo. Olha o lanceiro. Lançamento partiu e ele ficou. É, o Alexandre, né, percebeu que ia fazer o lançamento. Então, se adiantou e deixou sozinho o Reinaldo. Diego. Fica por ali o Mancini. Paulo Assunção. Vem de frente e mandou direto. Tinha liberdade ali. Ele caminhou. Viu o buraco, arriscou, mas bateu no meio do gol com segurança. O Edmar segurou. Olha aí o lance, olha. É o jogador que vem de trás, né? Já está difícil na frente pelo posicionamento da defesa do Atlético. Então, os homens que vêm de trás é que têm o maior espaço. Alexandre faz o lançamento. O Thiago furou, furou feio, hein? A sobra do Galo. Reinaldo, o Nipulance. Soltou a bola curta. Tentou o Ronaldo, mas bateu pressado. Chegou já dividido. Ele levou a piora e fica no chão, hein? Ele foi com vontade. Olha o Curitiba aí. Marcado, 1 a 0 para cima do Corinthians. E o Coxa, que fase que vive o Coxa. Bateu o Flamengo. De virada na última quarta-feira. E está vencendo também o Corinthians. E é claro que o torcedor do Palmeiras vai ao delírio, Lívia. Com o anúncio do gol do Coxa aqui no Parque Antártica. 1 a 0 para cima do Corinthians. É, e o Curitiba, juntamente com o Palmeiras, são as duas equipes invíquidas ainda nesse campeonato brasileiro. O Juventude, né? O Juventude e o Palmeiras. Desculpe, Juventude. Os dois times ainda não perderam no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras defende uma invencibilidade aqui para o Atlético Mineiro. Desde 1938, o Palmeiras não perde para o Atlético Mineiro jogando aqui no Parque Antártica. Nesse período de lá para cá, o Atlético até venceu duas partidas, mas elas foram disputadas no Calindé e no Pacaembu. Aqui no Parque Antártico, o Atlético não vence desde 1938. É coisa, hein? É tempo, hein? Saindo de Mata, o Meia Dúzia. O reunião da equipe do Galo. Está tudo bem com ele, vai voltar. Juliano. Munhoz. Recupera o Galo. Marques. Paula Sussão. Chega mordendo mais uma vez. Fez o Gino, limpou o lance, fez um passe curto ali, voltou mais uma vez. Tentativa com o Marques, a bola não passou. Dodô. Recuperou. O Batata. Mancini. Já passamos de 15 minutos aqui no Parque Antártico. Tocou no braço. Ajeitava para botar na frente, mas aí tocou no braço, no Reinaldo. Braço direito e a falta marcada. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com o futebol. Munhoz. Chegou bem o Batata. Paulinho. Foi firme na jogada e levou melhor. Agora, Leivinha, impressionante como nós temos contato no futebol atual, né? Impressionante, não tem espaço, olha só. A bola não corre 10 metros. Domina bem o Diego. Evitou a saída, hein? Evitou a saída, já parte aqui o Fabiano Weller. Cortou, adiantou demais, olha só. Adianta demais, já tem um em cima ali, ó. Chegou rasgando o Elcio, bota para fora, o Elcio levou a pior. Já vai se levantando, está tudo bem com o camisa 8 no galo. Aí um lance no detalhe para você. 16 e 15. Embora as dimensões do gramado sejam as mesmas, dá a impressão que no futebol de hoje, quer dizer, diminuir o campo, né? Porque se marca muito mais, quer dizer, o espaço é mais difícil de aparecer. Então para isso tem que existir um bom preparo físico justamente para o jogador se movimentar para procurar esse espaço. Marques. Paulinho. Rolou para o Marques. Travou ali o Paulo Assunção, saiu com a bola e tudo, arremessa do galo. Paulinho. Vai se mandando o Reinaldo. Soltou na esquerda. Lançamento. Rolinho do preparou. Botou na área. Reinaldo de cabeça. Tocou a bola. Passou muito perto do gol do Marques. Que grande momento. O lançamento do Rolinho do foi na medida. Olha só. Botou na cabeça. Apareceu. Tocou antes do zagueiro do Palmeiras, Leiva. É uma grande oportunidade do pedido pelo Atlético. A verdade é que o Rolinho é um jogador que ele faz o papel de área, mas a grande preocupação dele, além de marcar, não permitir a investida do Arce, até agora ele tem conseguido o seu intento, é justamente aquele jogador que vai lá para tentar o centro. E sabe que o Reinaldo é um jogador cuja especialidade também é a cabeça. Juninho ganhou. Faz o lançamento. A bola passou. Tocou. De cabeça. Pintou para fora. É, mas o assistente já levantava, bacana o impedimento. A jogada foi ótima, bem trabalhada aqui na esquerda. O Galo chegou, o Palmeiras respondeu imediatamente. Vamos ver esse lance. Tinha impedimento aí não, hein? Vamos ver. Vem de trás, ó. O que o assistente levantou? Ele não marcou o impedimento? Nada, né? Vamos ver na sequência do lance. Aí, ó. Aí tinha o Juninho lá na frente adiantado, por isso ele levantou e marcou, né? E a jogada foi para o Juliano. E o curioso, como curiosidade, o Juliano chegou aqui com 16 anos para treinar no Palmeiras como centroavante. E é lá da sua terra, de Rio Preto. E depois ele foi para o Curitiba, foi aproveitado como ala. Você vê, agora está fazendo o papel de volante. Agora é um jogador que dentro da área ele sabe porque ele começou como centroavante. Inclusive, os juniores disputou o campeonato pelo Palmeiras como centroavante e foi o goleador. Aí mais um detalhe do Leiva, na transmissão do Premier para você. Exclusivo aqui para a cidade de São Paulo. Partiu, Marcos! Soltou o Thiago! Veio completo, está botando para fora! O Marcos está inseguro no jogo hoje. Já soltou uma bola chutada de longa distância. É o Sol, viu, David? É o Sol. É o grande problema dos goleiros. Está complicado da vida dele ali, Leiva. Usar o bonezinho ali. Justamente. O Goiás ou o Vasco. O Vasco já empata lá no Serra Dourada. Marcos. Não tem jeito. É impressionante. O jogador está com a bola. Tem outro em cima. E aí o choque é inevitável. Mais uma vez ali, ó. Essa vez foi com o Marcos para cima do zagueiro do Palmeiras. E o Palmeiras se levou a pior. É, principalmente com o Arce, né? Que é um jogador de pouca compreensão física. Muito levinho, muito rápido. Faz o giro rápido. Então, qualquer coisa é um perigo. Usar ele tem que tomar muito cuidado. Porque uma falta ali, aquela distância ali, é um perigo para o Marcos. Thiago já vai se levantando. Está tudo bem com ele. Mas o choque inevitável. O árbitro parou e marcou a falta. Vai levar perigo. E o Marcos joga contra o Sol. Mancini está ajeitando para fazer a cobrança. Mas o Geninho gritou para o Ronil. Vai pintar a jogada ensaiada. Ali está tudo mais para o Mancini, né? Ou então... Uma tirada à barreira, batendo por fora ali para o Ronil. Vai partir a cobrança. O Marcos fica no meio do gol. Pode pintar uma jogada ensaiada do Galo Mineiro. Próximos da bola o Paulinho, o Ronil e também o Mancini. Autoriza o Heber. Mancini para a bola. Bateu de lado. Gol! E que golaço do Galo Mineiro. Todo mundo esperando uma cobrança ensaiada. O Mancini foi lá e soltou uma paulada. Uma bomba. O Marcos não teve nem tempo para a reação. Bateu bem a altura. Tirou do goleirão do Palmeiras e fez um golaço, Leiva. Golaço mesmo. E olha que foi uma jogada ensaiada. Foi preocupado o Ronil, tocou a bola para ele. E outra coisa que prejudicou a visibilidade do Marcos foi justamente o Reinaldo. Que ficou ali em frente à barreira. Quer dizer, tirando totalmente a visibilidade. Um grande gol do Mancini. E todo mundo esperando uma jogadinha ensaiada ali. Um rola para o outro. Que nada. O Mancini foi lá e mandou o canhão. E atreveu-se o Palmeiras lá pela direita. Vai esquentando o jogo aqui no Parque Itártica. Galo 1, Palmeiras 0. Palmeiras tomou o gol no mesmo veneno. Esperava fazer o gol com o Arce na cobrança de falta. E tomou o gol do Mancini que fez o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. E também foi de ala, né? E também foi de lateral. Também foi de um companheiro de posição no Arce, o Mancini. Marcos. Que também é um exímio cobrador. Nós já fizemos muitos gols, sim, de bola parada, de faltas. Essa é uma das virtudes desse ano. Agora, Olevinha, o posicionamento do Marcos, dessa cobrança, ele não errou, não? Não falou, ele não ficou muito no meio ali, não, Olevinha? Não, eu acho que não. Ele foi, geralmente, prejudicado justamente pelo Reinaldo. Que o Reinaldo se postou perto da barreira, que prejudicou. Ele não teve nem condição. A bola foi muito forte, né? Foi um estado muito forte, quer dizer, não dá condição para o goleiro nem tentar em busca dela. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palio, o carro que está mudando os seus conceitos. Mais uma vez ali, o gol do Nozini. Galo 1x0 para cima do Palmeiras aqui no Parque Tartiga. Paulinho. Marcos fez o pivô. Marcos recebeu na frente. Chega bem a marcação do Arsia para cima dele. Ele tivitiu, ganhou o Paulinho. Escapou, pivô, o Marcos saiu por baixo. Não chegou do Reinaldo. Dividiu, vai para a bola. O Paulo Assunção e recupera. No bate, rebate ali de novo. Quase que o Galo marca aqui no Parque Tartiga. E veja bem a tabela do Reinaldo com o Marcos, né? E olha que perigo que levou. Quer dizer, o Marcos ainda saiu na jogada. Mas quase, quase saiu o segundo gol do Atlético. A verdade é que o Atlético está bem melhor agora na partida. Tem melhor movimentação. Cebetão errando muitos passos. Olha aí, olha o ataque. Saiu mal o Marcos. Mancini prepara o lançamento. Vem bola para a área. Buscou o Marcos. Arsia com habilidade. Só escorou ali, tirou perigo. Ronido chegou pela esquerda. Vem lançamento de novo. A bola passou pelo Marcos. Vamos ver a sobra aqui. Vem o Julinho. Vem também o Elcio. Pegou pela camisa o Elcio. Mas o Up mandou os seguintes. Que não houve a falta. Mas que puxou, puxou. Fabiano Hélia. Temos 23 e 50 de jogo. Primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Paulo Assunção. Munhoz. Vai por baixo. Vai na bola. Chega bem o Batata. Cedendo o arremesso para a equipe do Palmeiras. Cima direita. 1 a 0 Galo. Juliano. Batata subiu. Completa colocando para fora. O Palmeiras tem arremesso lá pela direita. O Palmeiras sofreu o gol. Mas o torcedor continua empurrando. Empurrando o Palmeiras para cima do Galo. Vai tentar responder agora em campo ao Verdão. 24 e 25. Está aí a torcida do Palmeiras. Se marcando presença em bom número aqui no palestra. Matata. Marques. O Thiago chegou matando a jogada no meio do campo. Marques limpou o lance. Olha o Mancini como tem liberdade aqui. O Thiago ficou pelo meio. O lançamento partiu. Na velocidade. Marques bateu mal. Levinha. Ele bateu muito mal na bola. Leiva. Pois é. Normalmente não acontece isso não. O Marques é um jogador que sabe finalizar muito bem. Ele evidentemente que ele é destro. A bola caiu na perna esquerda. Mas você vê a facilidade que está dando agora a defesa do Palmeiras. Está se mostrando uma defesa muito lenta. Quem tem levado vantagem são os jogadores mais rápidos. Como o caso agora do Marques. Marques prepara o lançamento. Coloca na área. Na direção do Dodô. Elia. Diego. Prepara o lançamento. Colocou na grande área. Subiu. E o espalma o Edmar. Sensacional. Que defesa. Que defesa. Olha a cabeçada. Firme. Juninho. Edmar trocou de mão. Uma linda defesa aqui no parque. Que grande cabeçada do Juninho. Que é baixinho tudo isso. Mas ele foi muito bem para a bola. E uma grande defesa do Edmar. Vai bater no time do Palmeiras. Bota pressão. Arce para a bola. Bocini. Chega bem ali para aliviar. Paula Sussão. De novo o Arce. Tem lançamento de novo. Edmar saiu mais uma vez. Saiu bonito de soco. Tirou o perigo. Olha o Paulinho. Levia já falava que ele tem habilidade. Tem mesmo. Você viu como arrancou bonito aqui. Tocou na frente. Com o Marques. Paulinho passou. Tentou a devolução. Marques. Mas chegou travando ali para cima. Lili. Paula Sussão. O jogo melhora. Melhora demais aqui no Parque Antártica. Galo 1 a 0 para cima do Palmeiras. Tem Munhoz passando. Nelson corre atrás. Assussão. Lançou. Meteu a cabeça o Batata. Vai chegar no Ney. Esperou o pique da bola. O Zocou. Chocou em cima da marcação. Para ganhar no Arrondi. É. Melhora bastante. Meu Deus. Porque no início da partida. Estava um jogo muito cadenciado. Parece que as equipes se estudando muito. Mas com o gol do Atlético. Quer dizer. O Palmeiras resolveu partir para cima. Com bastante velocidade. Agora o Atlético é muito perigoso nos contra-ataques. Principalmente porque tem esse Paulinho. E tem o Alexandre também. Que é um jogador bastante habilidoso. O Edmar está caído. Levou a pior na última saída. E recebe atendimento médico nesse momento. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeita em todas as posições. Está ali o Geninho conversando com o Reinaldo. Mas o jogo melhorou muito. E depois do gol do Galo. O Palmeiras cresceu. Foi para cima. Mais uma vez você acompanha saindo ali. Nesse momento deu uma esticada ali. Sentiu alguma coisa o Edmar. Mas já recebeu atendimento médico. Está tudo bem com ele. E esse da bola rolar. O Leivinha perguntava aqui para o Dadá. Como é que era esse goleiro Edmar. O Dadá falava. Olha. O maior goleiro. Tem boa impulsão. Ótima explosão no gol. Boa elasticidade. Mas não tem a cabeça muito legal não. Precisa conversar um pouco mais com ele. Porque se acertar a cabeça. Se acertar o juiz do garoto. Vai longe. Ele é jovem. Ele tem apenas 21 anos. Ele tem todo um futuro aí pela frente. Depende dele. Paulinho. Dadá maravilha. Que hoje é comentarista de televisão. E está trabalhando aqui no Parque Antártico hoje. Passamos de 21 e 15. Alexandre. Faz o passe bem ali por baixo. Quem deu combate foi o Gutierrez. Arce. Juliano. Se movimenta. Cai lá pela direita. O Arce está passando. Paulo Assunção vem de trás. Bola rolada para ele. Recebe ali o camisa 5 do Palmeiras. Lançou. Protegeu o Ney. Deu uma escapada ali. O Ney escapou. Na segurança. Botou para fora. Cedendo mais um escanteio para a equipe do Palmeiras. O Ney que às vezes quer inventar ali dentro da área. Dessa vez. Não pegou e tocou realmente a bola para ali de fundo. Olha aí o lance. Olha aí. Ajeitou na cruxa. Adiantou demais. Perdeu o controle. Mandou para fora. Arce. É lançamento. Quem subiu foi o Batata. Paulinho pega a sobra. Dribble de corpo rápido. Saiu o lançamento da direção do Marques. O chão está ali a lateral. Ali a bola vai para fora. Remerso para a equipe do Palmeiras. Leiva. Olha. Até agora. Perfeito o posicionamento dos três zagueiros do Atlético. Sem dar espaço algum aos atacantes do Palmeiras. Ele fica na sobra. O Ney. O Gutiérrez. Que faz a primeira marcação em cima do Dodô. Do lado direito. É o Batata. Que acompanha o Munhoz. Mas então. Não está tendo oportunidade nenhuma. Então. O que precisa do Palmeiras? Precisa que os homens, os meios, os articuladores. É que cheguem mais. Que se aproximem mais. Para eles tentarem ser o elemento surpresa. Porque está muita dificuldade. Está encontrando os dois atacantes do Palmeiras. No um contra um. Olha o Marques. Acordou passar com o Alexandre. Lippo. Bateu para o zero. Em cima do Alexandre. O Marques fez tudo certo. Driblou. Bateu no contra um. Mas a finalização de novo aqui não foi boa. Aleminha. Em contraposição a zaga do Palmeiras estão batendo cabeça. Estão facilitando o trabalho. E o Marques está sendo destaque. Porque é um jogador que tem muita facilidade na finta. E é um jogador muito rápido. Então em contra essa zaga está muito lenta. O Alexandre e o Thiago Matisse estão levando vontade. E bola para a área. Ronildo. Cobrança na pequena área. Boa. Passa por todo mundo e vai para fora. Olha. O torcedor do Palmeiras está levando um susto atrás do outro. Já começa a ficar impaciente. Porque vê que o Atlético está criando as melhores oportunidades. Será o sol, Levi? É impressionante como está falhando esse sistema defensivo do Palmeiras, hein? Eu sei que para esse lado aqui a dificuldade que tem os goleiros é impressionante. Eu já vi vários gols saindo justamente. E aqui você conhece, hein? Muita gente não fala de goleiro. Pois é. Aqui você sabe muito. Lá vem cobrança para o pé direito. Partiu. Bola bem fechada. Essa o Alexandre contra o sol foi lá de uma boa e tirou. E a defesa do Palmeiras sofreu gols em todos os jogos disputados nesse campeonato brasileiro. Até agora foram cinco. No último jogo sofreu dois gols do São Caetano. Aqui no Parque Antártico. E foi à noite. Não tinha sol, né? Não tinha sol. Mas se não tem o sol, tem a iluminação para atrapalhar. É porque a iluminação do Parque Antártico é uma das piores do país. É impressionante como é ruim a iluminação aqui no Parque Antártico. Tentou o drible. Saiu por baixo ali. O hábito palou e marcou a falta. Isso já faz muito tempo, né? Vai bater no time do Palmeiras. Para a bola o Arce. 31 e quase 32 minutos de jogo. Primeiro tempo agora. Arce para bater. Veio a cobrança. Fechada. Saiu de choco o Edmar mais uma vez. Vai tentar evitar aqui o Alexandre. Chega bem. Na vontade. Recupera a bola para a equipe do Galo. Tentou o lançamento botar na frente aqui. A bola escapou. Mais uma vez o lance para você ali, ó. Como dividiu. O jogador desabou. Foi para o chão. E a posse bola é para a equipe do Galo. Olha aí, olha o detalhe. Aquilo que chamava a atenção o Leivinho. Olha aí, ó. A dificuldade que tem o goleiro. Marques. Munhoz. O teu tempo aqui, Leivinho, no cara coroa jogo à tarde. Vocês escolhiam nesse horário aqui sempre o outro lado do campo, é isso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque já depois o sol já vai se pôr em tudo isso. Quer dizer, já não tem problema. O grande problema aqui realmente é o primeiro tempo. Olha aí, ó. A Ponte Preta está perdendo para o Grêmio lá em Campinas. O Grêmio que perdeu para o Guarani no Olímpico vai batendo a Ponte Preta lá no Moisés do Carelli. Bola Sussão. Bancini. 33 e 30. Mais uma vez o lance da falta para você em cima do Bancini. Vai batendo o galo. Para a bola o Elche. Saiu o Palmeiras. Ehler. Alexandre. Chegamos a 34 minutos de jogo do primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Zero Palmeiras, um galo. Você vê que a grande preocupação do time do Palmeiras é isso. O sistema de marcação dos alas, do Atlético, quer dizer, a preocupação deles não é trabalhar como ala não. É justamente não permitir que o Diego avance e que o Arce avance. Então fica difícil na frente, dois atacantes com três zagueiros. Muito bem, são muito bem marcados ali. Mas o Diego até agora não tem oportunidade de atacar e tampouco o Arce. O Elche está esperando, mas o Elche fica em cima dele. Está levando mais uma vez o Fabiano, o Elche. Juliano. Thiago, é opção, vem lá de trás. Só cabe o chute, hein? Cabe o chute. Carimbou, né? Voltou. Bateu. Direto. O goleiro caiu no canto esquerdo. Edmar defendeu. Mas tem sido a melhor opção para o Palmeiras, o Leivinho. Essas bolas lá de trás, hein? Não, mas justamente. É por aí que tem. Então tem que fazer a função aqui, às vezes, como agora o Thiago Matias, que foi à frente. Que não é a sua característica, não é aquele jogador de conclusão. Mas ele tem que se aproximar. Não só ele, como os volantes também. Tem que procurar ir mais à frente. Bola a solução. Lançamento para o Munhoz. Acaba o campo, a bola vai embora com muita força. 35 e 21. É tiro de meta para a equipe do Galo Mineiro. Está aí o Marcos para você. E a torcida palmeirense aqui, né? Na visão do Parque Antártica. Assistindo de casa o jogo. Aproveitando e tomando o sol ali, ó. E acompanhando a partida sem pagar o ingresso. É, e a torcida palmeirense aqui no estádio está pedindo o Nenê, que está no banco de reservas. É, com esse placar adverso, é evidente que teria que pedir o Nenê, que é um jogador que joga mais pelo lado esquerdo, quer dizer, também abre muitos espaços. Então, é a necessidade que tem. Eu acredito que, se continuar esse para cá, quer dizer, fatalmente, o Murtosa vai optar por Nenê. Paulinho. Chegou o Arce. Diego. 36 e 23. Tentou o toque de primeira no Heller. A bola saiu, uma remessa para a equipe do Galo. Alexandre. Marcos. Agora, torcida o Palmeiras não é fácil, não. Já tem torcedor aqui, chamando o Murtosa de burro. E até a chegada do Flávio Teixeira como técnico do Palmeiras, o Nenê era o titular. Só que o Teixeira deu uma explicação para sacá-lo do time. Ele preferiu apostar em jogadores que ele já conhecia na época em que foi técnico do Palmeiras, no ano 2000, quando foi o campeão da Copa dos Campeões, como, por exemplo, o Juliano, o Juninho e o Thiago Matias. Naquela oportunidade, o Palmeiras desmanchou o time, o time principal. O Filipão foi para o Cruzeiro. Ninguém acreditava no Palmeiras, mas ninguém acreditava no Palmeiras. E o Palmeiras foi o campeão da Copa dos Campeões e, consequentemente, teve vaga para a Libertadores da América no ano seguinte. Toca a bola, o time do Palmeiras. O Vasco virou para cima do Goiás, faz 2x1. Falta marcada ali, o Arce tem a grande chance para o Palmeiras para empatar no jogo nesse primeiro tempo. Olha o lance ali, foi o Nenê quem pegou, derrubou o Juliano, fez a falta. Está chegando o Arce para bater. Olha o Edmarco, já fez uma grande defesa no jogo. O Arce chega para bater mais uma. Passamos de 38, primeiro tempo, Galo 1x0 aqui no Parque Antártica. Para bater o Arce. Vai testar mais uma vez ali a elasticidade do Edmar, hein? Fica no meio do gol. Arce preparado, bateu, bateu na barreira. É a segunda vez que a barreira adianta, né? E ele sabe do poderio do Arce nesse quesito, então eles vão para frente mesmo. Ele derrubou o Batata agora. Mancini. Parou o Heber, marcou aqui no meio do campo. Não, marcou o Adrimonço para o time do Palmeiras. Ah, foi falta. Bola no chão aqui. Bola Sussão. Diego. Olha o Munhoz. Vai tocando o Palmeiras. Fabiano Weller. Toda a espera na área. Fez o lançamento direto para as mãos do Edmar Tricullo. Faz a defesa. Mas está muito bem posicionada a defesa do Atlético. Tem marcações individuais. O Elcio, por exemplo, faz a marcação em cima do Juninho. Quer dizer, não dá espaço a ele. Ele que era o caso, o articulador. Então ele está encontrando muita dificuldade nesse aspecto. Então a bola está demorando para chegar e muitas vezes não chega a dupla atacante. Arce. Quase 40, primeiro tempo. Dodô fez o passe no Arce. Botou para a área. Gutierrez se apresentou ali para fazer o corte. Assunção. Juliano. Diego. Elia. Paula Assunção. O Rodrigo chegou na marcação do Arce. A abertura com o Juliano. Ele cai lá pela direita. O Arce está se mandando. Levou para o pé esquerdo. Bateu para o baixo. Elcio tirou. Olha a sobra com ele. Chegou para o chute. Evitou bem a saída da nova Edmar. No gol do Galo. Mais uma transmissão do Premier para você do Brasileirão 2002. Você sabe do Premier os principais jogos ao vivo. Inclusive para a cidade onde os jogos acontecem. Vem na marcação, o Elcio. Como chamou a atenção, o Levinho e o Elcio levou vantagem mais uma vez agora nessa marcação. Homem-a-homem que faz ali com o Jubinho. Escapou do Paulo Assunção. Pelo meio, vem o Marcos. Acompanha o Thiago. Mancini. 41 e 20. Acompanha bem o Elia. Munoz. Foi acionado, mas o passe mal feito. E agora, definitivamente, o torcedor já perdeu a paciência. É, outra dificuldade que tem também a equipe do Palmeiras é porque depende muito da armação do jogado por parte do Juninho e por parte do Fabiano Elio. O Juninho está se movimentando ainda, mas tem uma marcação muito forte do jogador Elcio. Aposto que o Fabiano Elio não está bem na partida. É um jogador muito lento. Entendeu? Então, não dá continuidade na jogada. Então, fica difícil assim. Alexandre. 42 minutos agora de jogo no primeiro tempo aqui no Parque. Galo 1 a 0. O do Mancini batendo falta. Chega bem o Batata colocando para fora o arremesso para a equipe do Palmeiras. Paula Assunção. Fabiano Elia. Dodô. Não tem espaço o time do Palmeiras. Recolhe o Paulo Assunção de novo. Rolindo. Levantou o pé ali em cima do Arce. O Arce levantou o braço. E o Heber apicou. Vai batendo o Palmeiras. Tentando o gol de empate no primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Lá vem o Verdão. Lá vem o Verdão. O Thiago está na área. O Alexandre também. Lá também o Dodô. O Ney fica grudado no Dodô. Para a bola o Arce. Vitou a jogada ensaiada na segunda trave. Mas desta vez o Arce bateu mal. Saiu longe do gol do Edmar. Tiro de meta. O detalhe ali do Heber apontando mais um. Fluminense 0. O Santos 0 lá no Maracanã. É o jovem time da Vila Belmiro jogando, né? Muitos dos jogadores do Santos atuando pela primeira vez lá no Maracanã. O jogador pode atuar no Maracanã pela primeira vez. Dá realmente uma tremida. Sente um pouco, Leila? Olha, aquela ansiedade, né? Eu me lembro muito bem de daí a primeira vez. Foi realmente aquela alegria de poder jogar no Maracanã. O Maracanã tem uma diferença. Vamos ver o ataque. Depois eu concluo. Marques. O Maracanã na área partiu Marques. No pé direito. Levanta a cabeça. Tocou para o Mancini. Ele bate forte e mandou direto. Gol! Mancini para fazer a festa no torcedor do Galo mais uma vez aqui no Parque Antártica. Impressionante o Mancini. 100% de aproveitamento do jogo. Dois juts e dois gols. Olha que cacetada que ele mandou no ângulo. O Maracanã tentou ali, né? Mas a bola foi muito forte. Foi muito forte. Passou por ele. E o Galo amplia a Leiva. É, novamente. Está aí o Mancini que poucas vezes foi à frente. Nessa ele recebeu sozinho. Demorou para chegar o Paulo Assunção. E que chute maravilhoso em qualquer condição de defesa do Maracanã. Ele realmente está merecendo o Atlético porque até agora a equipe tem criado mais as chances. Tem buscado mais o jogo. E o Palmeiras não tem conseguido nada, principalmente pelo posicionamento de defesa, pela pegada. Está marcando muito bem o Atlético. E nos contra-ataques sempre é muito perigoso. E aí, Batata. Olha o lançamento. O Palmeiras vai. E aí sofre o contra-ataque. Partiu Paulinho. Doutor pra área. Marcos. Corajoso. Vai para os pés. O Reinaldo faz essa defesa. Juliano. Maravilha. Aquela estreia do Maracanã. Vocês vencem o jogo ou não? Vencemos. Vencemos sim. Mas eu jogava ainda na portuguesa. Foi no início de carreira. Chegada aqui em São Paulo. Mas eu dizia que é uma beleza. Porque às vezes um lançamento que você acessa, você pensa que a bola... Que você não vai. Que a bola vai sair para o fundo. E não sai. Porque o campo é muito grande. Entendeu? Mas realmente é uma alegria jogar. Muito bem. Final do primeiro tempo aqui. Zero Palmeiras. Dois galas do gramado. Carlos Sereto. Está aqui o Mancini. Dois chutes e dois gols. Chute do Alpice. Dois chutes e dois gols. Aproveitamento de 100%. Fico feliz. Agradeço muito a Deus. Por defeito esses dois belos gols. Mas ainda não ganhamos nada. Essa minha dificuldade que enfrenta o Palmeiras. É manter a tranquilidade. O toque de bola para poder sair com a vitória aqui. Muito bem. Está aí o Mancini batendo papo com o Sereto. É, meu amigo. 2 a 0 galo. Resultado que vai surpreender o torcedor do Palmeiras. Aqui no Parque Tático. Vamos lá. Sereto. Rapidamente. Deixa eu conversar com o Flávio Teixeira. Teixeira, mudar o quê para o segundo tempo? Está aí confirmando que vai mudar o time. Para o segundo tempo. Provavelmente com a... Os do Galo. Confira aí. Olha o chute. Marcos. Chega espalmando e coloca para fora. Não deu para segurar ali. Só tocou. Botou para fora. Esquentei, hein? Vem lançamento. Romildo preparou. Botonária. Reinaldo de cabeça. Tocou. A bola passou muito perto do gol do Marques. O lançamento do Romildo foi na medida. Olha só. Juninho ganhou. Faz o lançamento. A bola passou. Tocou. De cabeça. Pintou para fora. É, mas o assistente já levantava, marcando impedimento. A jogada foi ótima. Bem trabalhada aqui na esquerda. É, mas o choque inevitável. O árbitro parou e marcou a falta. Vai levar perigo. Autoriza o Heber. Mancini para a bola. Bateu direto. Gol! Todo mundo esperando uma cobrança ensaiada. O Mancini foi lá e soltou uma paulada. Uma bomba. O Marcos não teve nem tempo para ir em reação. Bateu bem a altura. Tirou do goleirão do Palmeiras. E que golaço do Galo Mineiro. Ele. Diego. Preparou o lançamento. Colocou na grande área. Subiu. Palma o Edmar. Sensacional. Olha a cabeçada. Firme. Juninho. Edmar trocou de mão. Uma linda defesa aqui no parque. Thiago. É opção. Vem lá de trás. Só cabe o chute. Cabe o chute. Carimbou. Nem. Voltou. Bateu. Direto. O goleiro caiu no centro esquerdo. Edmar defendeu. Reinaldo na área. Partiu Marques. No pé direito. Levanta a cabeça. Tocou para o Mancini. Ele bate forte. Mandou. Direto. Mancini para fazer a festa do torcedor do Galo mais uma vez aqui no Parque Antártica. Impressionante o Mancini. Olha, chutar forte. Tudo bem. Todo mundo pode chutar forte. Agora com a precisa. Tá aí, Levi, então, a nossa bola de cristal, dizendo o que as duas equipes têm que fazer para o segundo tempo. Então, o Palmeiras, por exemplo, tem que ter maior articulação no meio de campo. Tem que ter mais chegada. Porque com a marcação sofrida pelos homens da frente, então a dificuldade que está encontrando é porque o meio de campo não chega. Quer dizer, o Fabiano Hélio não está tendo uma boa jornada. Do outro lado, o Juninho muito bem marcado. O Juliano também só foi uma marcação individual. Então, eles estão chegando para municiar o ataque. Então, o Palmeiras não está tendo chance nenhuma de gol. Inclusive, mesmo por parte dos alas, também são muito bem marcados, tanto o Diego como o Arce. Quer dizer, então não existe o espaço para o Palmeiras. Agora, do lado do Atlético, o Atlético está muito bem. Faz uma excelente partida. Quer dizer, merece o resultado. E olha, deu sorte o Palmeiras nesse primeiro tempo. Porque podia ter tomado muito mais gol. O Marques perdeu duas chances ali. Então, o que é o Atlético? O Atlético está fazendo uma partida, até o momento, é perfeita. Quer dizer, tem que ter o controle do jogo, evidentemente. Entendeu? E procurar com velocidade nos contra-ataques. É que estão surgindo as oportunidades. Então, está muito mais perto do gol. Pelo menos nessa primeira etapa. Ficou muito mais perto o Atlético do que a equipe do Palmeiras. Vamos lá, o Palmeiras de volta do gramado. Carlos Sereto. E vai entrar o Nenê. A torcida pediu. Você vai entrar, Nenê. Sai o Fabiano Heller. O Flávio Teixeira pediu o quê para você? É melhor da forma que vem atuando pela lateral ali na lado esquerdo. Que a gente possa ajudar a equipe a conseguir o empate e até virar para o Ciclo Vitão. Então, está aí. Vai entrar o Nenê, número 17. Sai o Fabiano Heller, número 11. Sai o Nenê. Saiu do Fabiano Heller. Olha, a gente comentava aqui em uma ferrola que o Galo hoje faz realmente uma partida maravilhosa. Sem nenhum erro, né? Então, o Palmeiras, para ganhar o jogo e mudar a história dessa partida aqui, ô Levinha, vai ter que mudar muita coisa. Começa mexendo ali com o Nenê no lugar do Fabiano Heller. Pode ser um caminho, Levinha? Não, está certo o Murtosa, porque o Fabiano Heller não estava tendo, não teve uma boa atuação. É um jogador que sabe tocar a bola, tudo isso, mas muito lento. Quer dizer, não dá progressão. Não deu ajuda suficiente ao ataque do Palmeiras. Então, ele tem que tentar agora com o Nenê, que é um jogador muito mais ofensivo. Quem sabe procurar abrir os espaços. Muito jovem, quer dizer, parece ser um jogador que tem medo de avançar. E do outro lado, o Arce sofre também uma marcação muito boa do Arce esquerda. Quer dizer, que não permite o que avança. Assim, fica sem espaço o Palmeiras e está aí o resultado. Muito bem. Fica toda a expectativa para esse segundo tempo do comportamento do Palmeiras, do comportamento também do Galo. Se bem que o Galo, aquela história, né? Não deve mexer absolutamente nada no seu time. E, repito, fez uma partida realmente perfeita aqui no Parque Tática. Hoje, marcando uma vitória por 2 a 0. E olha que o Marques teve duas chances para ampliar para a equipe do Galo. E, pois não, Serena? É, o Atlético não mudou. Você gostou, evidentemente, do time no primeiro tempo, né, Juninho? Ou Geninho? Gostei. Acho que nós tivemos até mais chances para fazer os gols. Fiz uma mudança de homem médico. Meu goleiro sentiu o joelho, está um pouco inchado e eu troco o goleiro. Ah, então o goleiro saiu, é? Saiu, saiu o Edmar e entra o Eduardo. Ah, então tá bom. Não tinha percebido. O goleiro saiu. Saiu o Edmar machucado e entra o Eduardo, número 12. A única alteração no time do Atlético Mineiro. É difícil mudar o goleiro logo no intervalo, né, Deva? É verdade, é verdade. Então, o Eduardo vem para o lugar do Edmar. Contusão. Inchaço no joelho. Não teve outra alternativa ali, o Janinho. Porque o Edmar vinha vendo a partida com duas boas defesas. É, ele é obrigado a trocar, né, por problema físico. O Eduardo é um goleiro bastante alto, é um metro e noventa e três. É um jogador que veio do Bangu. E tá aí, o Atlético nem poderia mexer mais, né. Faz uma excelente partida. Domina totalmente a equipe do Palmeiras. E nessas horas não se pensa em mudança. Autoriza o Eber Roberto Lopes. Bola rolando no segundo tempo aqui no Palestra Itália. Deu a saída a equipe do Galo Mineiro. Batata. Como disse o Levinha, teve um bom comportamento também no sistema defensivo da equipe do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Lançamento vem para o Marcos. Nenê, a grande novidade do Palmeiras para esse segundo tempo. No lugar do Fabiano Weller. Arce. Juliano. Falasso Soff que pedindo ali pelo meio, ele toca atrás do Alexandre. De lá para o Diego. Tá aí confirmando a alteração. Camisa 12 na equipe do Galo Mineiro. Tentou o passe do Dodô. A bola não chegou para o Nenê. Arce. Momentos iniciais da segunda etapa aqui no Palestra Itália. Munhoz. 2 a 0, Galo Mineiro. Olha o Munhoz. Tentou crescendo ali para cima do Batata. Tem o Ney no seu estilo. Foi lá, mandou um bico, colocou para fora. Agora o arremesso para a equipe do Palmeiras. Vai para a bola o Arce. Soltou aqui na direita. Prendeu o Juninho. De novo o Arce. Que coisa. Não dá nada certo para o Palmeiras. O Arce bateu muito mal. A bola saiu. É tiro de meta para a equipe do Galo. 1 e 10 do jogo na segunda etapa. Jogos importantes por todo o país. Daqui a pouco mais resultados para você nesta quinta rodada. Em complemento da quinta rodada. Reinaldo. Dominou. Foi para o chão. É falta em cima dele. Mancini já deixa a cobrança. Quem vem é o Alexandre. Tem um lance para você no detalhe. Como a falta foi realmente acontecer. Chamou o Elcio. Alexandre. Reinaldo. Ninguém caindo lá pela esquerda. A bola fica fácil. O arremesso é para a equipe do Atlético. Caiu o Elcio. Acionado o Reinaldo. Ele atropelou. O Alexandre cometeu a falta lá na direita no ataque do Atlético. Marcou o Hebe Roberto Lopes. Olha o lance aí para você. Olha o que vai derrubar o Alexandre. Não é fácil não. Tiago. Leão lançamento para o Munhoz. Subiu com ele o Batata. Daí o Munhoz. Para a bola o Arce. O Batata fica em cima do Munhoz. Dodô. Deixou escapar ali. O Batata vem para fazer o corte. A bola sai. E o arremesso é para a equipe do Atlético aqui na esquerda. Reposição é do Ronildo. Marques. O que tirou foi o Arce. Paulo Assunção. Alexandre. Dodô. Diego. Bola enfiada ali pelo meio. A bola chega fácil para o goleiro Eduardo. Não tem nenhuma pressa. Entrou ali agora no sufoco. Se bem que entrar com uma situação dessa vencendo por 2 a 0 é mais tranquilo. Mas mesmo assim, o goleiro que entra no intervalo, muito é bom. Principalmente em posição dele, né? Posição de goleiro, mas evidentemente no pra cá é favorável a sua equipe. Quer dizer, então dá mais tranquilidade ao jogador. Vai bater no Nen. Parte da torcida aqui no Parque Antártica continua gritando o nome do time. Mas a grande maioria nesse momento em silêncio. Marques. Tentou enfiada de primeira, a bola saiu, tem arremesso o time do Palmeiras. Está aí o torcedor marcando presença em ótimo número aqui no Parque Antártica. Batata. Faz o lançamento e o Marcos já gritou, deixa aqui a minha. Foi tranquilo pelo alto ali o Marcos e segurou. E o Reinaldo fez uma graça ali em cima do Marcos, né? Passando o Paulo Assunção. Vem por trás o Reinaldo. Tocou na bola o Nenê. Abertura com o Diego. Prepara o passe com o pé esquerdo. Chamou o Juninho. Diego está se mandando. Vai para o chão. Para o árbitro. Marca falta o Roberto Lopes. E o Palmeiras já tem ali o seu primeiro bom momento de bola parada no início do segundo tempo. Passamos de quatro. É uma grande oportunidade justamente essas bolas paradas pela precisão do Arce, né? Já teve duas oportunidades. Não foi feliz. Porque está difícil a coisa para o Palmeiras. Então essa daí é uma das opções. Tentar partir para cima, para tentar o drible. Ou pelo menos acontecer a falta. Arce de um lado, o Nenê do outro. O amarelo do jogo para o Juliano, número oito do Palmeiras. O detalhe é importante. Porque perceba ali, ó. Uma bola passa e o jogador do Palmeiras visa exclusivamente o do Galo, né? Vai ali, mata a jogada e faz a falta. E o Paulinho, quer dizer, quando ele tem a bola dominada, o arranque dele é de muita velocidade. Então é difícil acompanhar. O que não conseguiu agora, o Juliano foi obrigado a fazer a falta. É um jogador que pode dar muitas alegrias para o time mineiro, hein? Olha o Ronildo, bateu fechado. O Marcos, a bola passa e vai embora. A primeira esportes do Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Saiu tocando o Diego. O Paulinho, o número 10 do Atlético Mineiro, tem apenas 20 anos. Foi revelado nas categorias de base do Atlético e é uma grande aposta do técnico genio. Funcionou ali a marcação. Marques acionado, partiu para cima. O Thiago em cima dele, lance legal. Não houve nada. Vem o Munhoz. O Batata acompanhou a bola para fora e o arremesso é para a equipe do Palmeiras. Arremesso, nada. Marcou a bola no chão ali, marcou a falta. Vai bater o Marci. Passamos de seis, quase sete. Nenê domina. Soltou bem para a esquerda. Paulo Assunção vem. Acompanhou o Gutierrez. Diego. Juliano. Todo mundo marcado no time do Palmeiras. E aí perdeu, né? Mancini. Paulinho. Thiago chegou. Matou a jogada com falta. Paulinho vai para o chão. Mais uma vez em cima dele. É contra o time do Palmeiras. U.S. Open para você amanhã ao vivo e exclusivo no Sport TV. Depois de muito tempo, o Guglielmo será a cabeça de chave. Mas está na briga. Amanhã, a partir das três da tarde, uma grande cobertura das quadras de Flash Medals para você nos Estados Unidos. Thiago. Marques ganhou o Marci. Deixou o pé esquerdo ali e cometeu a falta, Leiva. É, então continua o Atlético tendo mais domínio das ações, buscando mais o golfe. E também tendo um posicionamento muito bom. Houve apenas uma inversão no sentido de marcação do Atlético. O Elfio, que acompanhou mais o Juninho no primeiro tempo, agora ele deixou para o Paulinho. E ele vai fazer a marcação mais em cima do Nenê. Vai bater no Mancini. Vai bater no Mancini. Bom momento de bola parada para a equipe do Galo mais uma vez. E o Mancini tem 100% de aproveitamento hoje, hein? Marcos colocou dois na barreira. Ele bateu por baixo. O que tirou foi o Juliano? É esse canteio para a equipe do Galo. O Deva, vai entrar o Leonardo, camisa 14 no Palmeiras? Vai sair o Juliano. O que você vai fazer, Leonardo? Não deu tempo para ele responder. Não deu tempo para ele responder. Está entrando o Leonardo, entrando as pressas no Palmeiras, número 14. É lateral direito, saiu o Juliano, número 8. Pesa com a branca o Galo. Portanto, o Leonardo, camisa 14, também vem para o jogo do time do Verdão. Leivinha. É, aí ele vai tentar o quê? Ou o Arce vai de volante, ou mesmo o Leonardo, que já chegou a jogar. Também na posição de volante. Mas eu tenho a impressão que o Arce, talvez, deva ir de volante. E o Leonardo, que é um jogador que avança bastante, possa abrir o espaço pelo lado direito. Vai para cima. Leonardo, na sua primeira participação, adiantou demais. O Elcio chegou para fazer o quarto. Marquis. Olha como ele é rápido. Já botava na frente ali. Confirmando a tração. Leonardo, no lugar do Juliano. É, e um detalhe curioso é que o Flávio Teixeira, quando chegou no Palmeiras, agora como técnico, ele disse que não pretendia utilizar o Arce como um jogador de meio campo. O Arce estava sendo utilizado dessa forma pelo Vanderlei Luxemburgo, só que o Flávio Teixeira disse que com ele, o Arce é lateral direito. Lá vem o Paulinho, tentou o lançamento, bateu em cima, no rosto do Thiago. Vai para fora, é mais um esquenteio para a equipe do Galo. Está de pé o Janinho. Atual campeão do futebol brasileiro. Levou o Atlético para a Anácia a inédita conquista em 2001. Agora tem um pouco mais de trabalho, né? Mas é muito competente o Janinho. Ano passado teve uma equipe praticamente formada, que tinha um bom conjunto. Iniciando a situação é diferente. Ele está montando a equipe durante o campeonato. Para a bola, o Mancini. Alexandre se aproximou, ele bateu com muita força lá do outro lado. A bola vai sair, o arremesso fica para o time do Palmeiras. Cruzeiro 2, Bahia 1, lá no Mineirão. Vai se mandar o time do Palmeiras. Vitória 1, Juventude 0. Olha o passe pela esquerda, tentou o lançamento. Caindo hoje os dois últimos invictos do campeonato, em Palmeiras e Juventude. Não é pelo jeito o dia do verde hoje. Em cima que tem muito tempo ainda para a Palmeiras e Juventude mudar essa história. Olha o passe, olha o passe. Mandou, dodou, soltou, atrás, passou. Elcio vem para fazer o corte em cima do Juninho. Passamos de 11. Arce. Leonardo tentou o passe, soltou errado. Paulinho tomou. Já parte o Galo Mineiro. Tentou o corte pelo meio. Weber em cima do lance. Apontou e marcou a falta. O Dodô fez a jogada certa, né? Ele estava com uma linha de fundo, não tinha ângulo. Tocou para trás. Só que chegou muito bem a zaga do Atlético. Lá vem o Galo pela direita. Subindo o Mancini. Vai na velocidade. Lançou desequilibrado. Teve desvio. A bola saiu. É escanteio para a equipe do Galo pela direita. Palmeiras teve a melhor chance no segundo tempo. No último ataque que fez aqui, hein? Olha aí. Essa é a parte da torcida. Na arquibancada. Que fica o tempo todo gritando o nome do time. Incentivando o Verdão aqui no parque. Mancini voltando, mancando ali. Batata vem para a área. Vai bater o Galo. Cobrança para o pé esquerdo. Elcio também vem. Marques encostou. Cobrança é curta. Prende. Devolve. Ronildo faz o lançamento. Rola muito alta na área do Palmeiras. Passa por todo mundo. Vai chegar aqui no Alexandre. Deixou sair. Tem arremesso o time do Palmeiras. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Conta única em T-League 23. DDI e DDD na mesma conta das ligações locais. E o S-Open ao vivo. Exclusivo para você no Sport TV a partir de amanhã às 3 da tarde. Diego. Lá vem o garoto. Chamou o nenê. Diego passou. Condição legal para ele. Driblou. Ganhou. Lançou. Passou pelo goleiro. Quem chega de cabeça? Juninho. Tocou. Goleiro defendeu. Pelo lado, Leivinha. Chegou o Palmeiras com o Diego fazendo a sua primeira arrecada. Boa arrecada lá pela esquerda. Já levantou aqui. Levantou o assistente marcando impedimento do Reinaldo. Leivinha. Está aí o lance. Foi a primeira vez que ele chegou. Chegou, mas a bola foi muito alta. O Juninho não tinha condições de alcançar. Alexandre. Paula Sussão. Dodô. Lá vem o Palmeiras mais uma vez com o Paulo Sussão. Pela esquerda, hein? De novo pela esquerda. Elcio passou pela bola. O Reinaldo tirou. Olha o nenê. Completou o nenê. Chamando o Marques. Quem avança é o Alexandre a partir do meio do campo aqui. Já partiu. Lançamento vem para ele. Caído na direita. Estava bem à frente o Alexandre. Lincou para o Marques. Já chamou a atenção do Arceli. A bola de primeira para ele. Leonardo. Munhoz está caindo aqui na direita. Prendeu o garoto. Tinha o Juninho também pelo meio. Ele parte a abertura aqui na direita. Para o Munhoz. Dodô está fechando pelo meio. Tentou o drible. É sempre o Batata em cima dele. Munhoz tem vontade. Vai para o lance. Ganhou. Vem o Batata. De novo. Bota para fora. Esquenteio para o time do Palmeiras. E o Munhoz ficou na bronca com o assistente aqui reclamando do Batata. Queria falta. Arce vai bater. Atenção do goleiro Eduardo. Você vê o Dodô que fica lá na pequena área. O Palmeiras busca o primeiro gol. E se fizer o primeiro, meu amigo, aí vai esquentar muito o jogo aqui no parque. Partiu o lançamento. Meteu a cabeça a Batata. Marques. Três do Palmeiras em cima dele. Juninho. Vai chegar o Alexandre. Escapou. Um na marcação. O outro na sobra. Deixou com a pancinha. E o Rolindo tirou. Botando para fora o arremesso. E a posse bola é para o time do Palmeiras. E vai tentar chegar de novo, hein? Palmeiras marca mais presença ofensiva no segundo tempo. Teve o toque aqui. Não há falta. Parou o Heber. É, melhorou o Palmeiras. O Palmeiras é um time mais rápido. A gente joga mais no sentido vertical. Agora, continua muito boa a marcação do Atlético. Está chegando o Arce para bater. O Ney está coladinho no Dodô. Fluminense 0, Santos 1 lá no Maracanã. Olha o Santos. Bateu o Arce. Tem lançamento. A bola passou. Sobrou com o Alexandre. Não chutou. Juninho de trás. Eduardo segurou. Teve a chance, Palmeiras. Teve a chance. E o Palmeiras, Leivinha. Olha, foi uma boa jogada do Dodô. Porque ele estava de costas, né? Para o gol, ele viu melhor colocado o Juninho. Agora, essa daí é a grande deficiência do Juninho. Mas é a conclusão, a finalização. Era um jogador que se movimenta bastante. Se desloca com muita facilidade. Mas nesse quesito, ele peca muito. É um jogador que não sabe finalizar. Mancini está caído e recebe nesse momento o atendimento médico. Enquanto você acompanha mais uma vez a jogada ali, ó. Perceba como ele chegou livre, mas mandou fraco. E o Eduardo defendeu. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com o futebol. Revan. Seria tu. Alteração nas duas equipes, hein? No Atlético Mineiro, saindo o Renaldo, número 7. Entrando o Leonardo, que é jogador de meio campo, número 15. E vai entrar o Itamar, número 16, no Palmeiras. Deixa eu ver quem é que vai sair. Quem é que vai sair, Itamar? É, Juninho. O Flávio Murtosa pediu o que pra você? É, pra entrar e atacar mais. O Chico tem que atacar pra chegar em par. Então, o Itamar é o número 16 e vai sair o Juninho, número 9. Tá aí, mais um atacante no time do Palmeiras, né, Vinha? É isso aí, não tem opção, né? Tem que procurar. Pra reverter o resultado 2x0, tem que ser mexer na parte e realmente colocar um jogador mais ofensivo. Itamar é um jogador de velocidade, que vai tentar, quer dizer, não tem outra... Outra explicação para isso. E o Juninho também não fez uma grande partida. E o passo que o Geninho vai o quê? O Geninho vai centralizar mais o jogo, quer dizer, vai jogar pelo resultado que lhe é favorável. É só confirmando a alteração no Atlético Mineiro. Saiu o Renaldo, número 7. Entrou o Leonardo, jogador de meio campo, é número 15. Portanto, o Leonardo já está em campo e tocou o cartão amarelo, segundo jogo, lá para o Mancini. Não morreu violência? Não, mas não era o Mancini que estava na jogada, não. Depois o seleto confere. Vai ser justamente do Leonardo, que acabou de entrar. É, o Leonardo, ele conhece muito bem o Geninho, porque jogava lá no Atlético Paranaense. Mais um, né? Mas eu percebo ali que o Geninho está amando o seu esquema, né? É, e o cartão amarelo foi para o 15, Leonardo mesmo. Aí o Juninho vai sair já já para entrar do Itamar. Terceira alteração do Bocosa. Rolildo. Dá um chutão para a frente, Ninguinha do Galo. Thiago Matias. Arce. Está aí confirmando o Leonardo, 15, saindo o Renaldo, camisa 7. Nem. Sobra fácil com o Thiago Matias. O Santos está vencendo o Fluminense lá no Maracanã pelo placar de 1 a 0. Arce. Confirmado também, cartão amarelo para o Leonardo, camisa 15. Arce. Munhoz. Tentou o passe com o Dodô. Foi justamente o Leonardo que se apresentou ali para fazer no quartinho. Olha o Marques, hein? Não domina a bola, sai, tem arremesso o Palmeiras aqui na direita. Agora sim, alteração. Itamar entrando com a 16 do time do Palmeiras, saindo o Juninho. Também, jogador chegou no Palmeiras por indicação do Vanderlei Luxemburgo. Mais um de Irati, né? Por indicação do Vanderlei Luxemburgo, além do Ari Nelson, que foi para o Santos. Na época do Luxemburgo dirigiu o Santos. Mas o Itamarca teve uma passagem. Antes de chegar no Palmeiras pela equipe do Goiás e foi bem. É, e fez muito gozo aqui pelo Palmeiras. Não é um jogador, quer dizer, habilidoso e tudo isso, mas um jogador de velocidade. É um jogador que vai muito bem de cabeça também. Olha o Munhoz. Ganhou o adiantor. Bem! Chegou e acabou com a festa botando para fora. Mas o Palmeiras insiste. Vai chegar pela direita. O Palmeiras se desqueteia com o Arce. Um pouco mais empolgado o torcedor aqui no parque. Vai bater no Arce. Sobe! Cobrança meia altura. Passou, sobrou, mandou direto. A bola subiu. Intentativa do Nenê. Pegou de primeiro uma bola difícil. Perceba ali, ó. Se vai, entra. Primeiro Alexandre furando. E aí, na sequência, o Nenê mandando uma bomba, mas a bola subiu. É, melhora bastante o Palmeiras. Está tentando o seu primeiro gol. Mas o Atlético se preocupa agora apenas em defender-se. Quer dizer, tirou aquele homem que ficava mais à frente, né? Adiantou um pouco o Alexandre. Quer dizer, mas ele não é um homem de ponto, de referência. Então fica o Marques e o Alexandre um pouco mais à frente. A preocupação do Atlético realmente é segurar esse resultado. Protege o Nenê. Vai para o chão ali o Alexandre. Retupera bem o Galo. Subindo com o Mancini. Ao torno dos dois gols aqui no parque. Escapou de dois. Deixou que obrometeu a falta. Camisa 14 do Palmeiras. Leonardo também recebe cartão amarelo. 21 e 30. E olha o público aqui no Parque Antártica. 16.439 pagantes. Bom público. Agora aqui parece ter muito mais gente. Aqui parece, né? Mancini bateu direto. A bola passa ali. Sanga direita do gol do Marcos. É tiro de meta para o Palmeiras. É, mas perceba, Aldeva. A situação, por exemplo, ele coloca... O Mortosa colocou o Leonardo. Ele é o lateral direito. Já teve o contrato de jogar no Vasco de volante. Mas não é a sua posição. A sua posição é o lateral direito. E ele deixa no banco, por exemplo, dois jogadores que são realmente jogadores que jogam no meio. Que é o Giovânio e o Célio. Mas imagina a situação desses garotos que estão lá no banco. Que ele coloca um jogador que não é da posição. A observação sempre importante do Levinha. Vai bater o Marcos. Aí pelo meio fez o lançamento. O assistente já levantava aqui, marcando impedimento. O jogador do Palmeiras em posição irregular. O assistente levantou e marcou. Leonardo Moura está aí confirmado para ele também o cartão amarelo. E o torcedor do Palmeiras pode se perguntar pelo Zinho. Ele continua fazendo o tratamento médico por causa de uma contratura muscular. E deve ficar ainda duas semanas longe do time do Palmeiras. Aí o torcedor também espera ansiosamente a volta do Pedrinho. Que já está se recuperando, já está treinando. Logo, logo deve estar já aí. É, o Pedrinho que depois de nove meses parado por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo. Voltou a trabalhar com bola ontem. Ontem ele fez, depois de nove meses, o primeiro treino com bola. E deve voltar rapidamente a este time do Palmeiras. O torcedor é para que realmente ele volte bem, né? Que não tenha mais nenhum problema de confusão na sua carreira, porque já foi obrigado a parar por várias vezes por esse motivo. E a pontinha empatou lá com o Grêmio. O pontinha vai botar um, o Grêmio também um. Leonardo. Paulinho. Alexandre. Bola para o Roledo aqui na esquerda. Ele fez o passe pelo Marques. O Arce chegou. E cometeu a falta. Já bateu o Marques. Tiago. Diego Clonene. Paulo Assunção. Lançamento na direção do Itamar. Elcio vem bem na marcação. Desarmou. Desarmou bem. Alexandre. Arce. Munoz. Bem acionado pela direita. Cortou bonito o Munoz. Olha o Palmeiras. Chegou. Cortou no meio. Saiu do gol pelo alto. Eduardo, ele faz a defesa. É, hoje é o dia da defesa do Atlético, né? Que até agora está perfeito. Você vê que deu um corte muito muito em cima do Batata. Primeira vez. Praticamente que leva vantagem o Munoz sobre o Batata. Mas estava ali o zagueiro Ney para atirar. E eles estão ganhando todos de cabeça. A zaga está muito bem do Atlético. Olhido. Leonardo faz o corte. Esteve dozinho, por isso a remessa do Palmeiras. Tem muito jogo pela frente. Passamos agora de 25 do segundo tempo. Lançamento do Arce. Batata meteu a cabeça. Lá vem o garoto. Paulinho. Marques está fechando pelo meio. Levando o Paulinho. Partiu para cima. Já deixou o Thiago. Cortou de novo. No pé esquerdo. Rolou. Rolou bonito. Lá vem o Paulo. Arrada. GOOOOOOOL. Laço no parque. Leonardo. Mais uma vez. De fora da área do Galo. Mas a jogada foi toda ela. Trabalhada pelo Paulinho. O que deixou o Thiago na saudade. Rolou pelo meio ali. Livre. Perceba ali. Aí ele mandou um canudo. Um belíssimo gol. É o terceiro do Galo Mineiro. Atlético 3. Palmeiras 1. Leibinha. Foi tudo bonito. Que jogada desse Paulinho. Que jogador desse garoto. Jogador muito habilidoso. Quer dizer. Meteu o corte com a sua perna esquerda. E tocou para o Leonardo. E que chute. Quer dizer. Indefensável também. Está aí o Atlético. Se defendendo. Mas quando tem oportunidade. Vai à frente. E é altamente produtivo. Vai lá. Olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras. Por baixo. O Eduardo defendeu. Foi com o garoto. O Diego chegou sozinho em cima do goleiro. Mandou por baixo. Mas o goleiro foi bem. Leiva. É a maior oportunidade agora no contra-ataque do Palmeiras. Aquele problema. Caiu na perna boba, né? O garoto caiu. Quer dizer. O lateral esquerdo. Caiu na direita, meu amigo. Deu aquele chute fraquinho. Pede grande oportunidade de fazer o primeiro gol. Alexandre. Recupera o Palmeiras mais uma vez. Fez um lançamento para o Itamar. Quem chegou foi o Ney. O Leonardo passou pela bola. Caiu o Leonardo Moura. Ganhando mais uma. Alexandre. Toca no Marci. Passamos de 27 e 20. 3 a 0. Atlético Mineiro. Por essa o Palmeiras não esperava. Aqui no Parque Tartic. Mas o galho vai fazendo uma grande partida. Vai envolvendo o time palmeirense. É aquilo, né, Deu? A gente pode ser considerado assim uma surpresa. Porque afinal, o Atlético é um time de muita tradição. Agora, evidentemente, o resultado, sim. Pode ser considerado uma surpresa. Mas é muito merecedor o Atlético. Porque realmente é a melhor equipe em campo. Quer dizer. O Atlético domina todas as ações. E, inclusive, é o que eu digo. 3 ainda é pouco. Eu acho que o Palmeiras está encontrando muita dificuldade. É um time que parte para cima. Mas não está tendo aquela famosa competência, né? Para chegar ao gol do adversário. O Dieres. Munhoz. Lá vem o Palmeiras. Tentativa com o Itamar. Não houve nada. Ronildo. O Marques já partiu do comando de ataque. Alexandre limpou. Rolou para o Mancini. O Marques agora cai pela direita. A bola vem para ele. Domina. E o Diego em cima dele. Sobrou. Nenê. Devan. Vai entrar o Souza. Número 16 no Atlético Mineiro. Vai fazer a estreia com a camisa do Atlético. Vai sair o 10 Alexandre. Aí já já. Então vai para a alteração. Aliás. Aliás, o 10 é o Paulinho. Vai sair o 10 Paulinho. Alexandre. Leonardo. A abertura é para o Alexandre. Lá pela direita. Dominou. Ganhou o tempo aqui o Ronildo. Só agora tocou no Marques. Paulinho. Prendeu dessa vez. Ele perde. Arce. O Itamar. Usou o braço. Usou o braço. A falta marcada é contra a equipe do Galo. Segundo Itamar. Como foi para o chão ali. Com o braço. Usou. Para tirar o jogador do Palmeiras a jogada. E o Paulinho aproveita para ganhar um pouco de tempo. Ele olhou a plaqueta. Sabia que ia sair. E resolveu se tirar no gramado. Mas ser retirado pela maca. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Novo Palho. O carro que está mudando os seus conceitos. Para a bola o Arce. Para a bola o Arce. Vai o lançamento. Mas se liberteu a cabeça. Confirmada a interação ali. O Souza. Vem para o jogo do time do Galo Mineiro. O Souza tem a 16. Lançamento buscando o Thiago. Ronildo. Esse é o tipo de substituição que todo treinador gostaria de fazer. Principalmente com o resultado 3 a 0. Colocar um jogador que sabe reter a bola como ninguém. Jogador habilidoso. Não é aquele jogador que parte para cima do adversário. É aquele jogador que põe ela onde quer. Então. A retenção de bola. É o que espera agora o Geninho. Para aguentar tranquilamente os 3 a 0. Itamar dominou. Weber parou. E marcou a falta. E agora a chance é real. Out de bola parada. Contigo do Verdão aqui no parque. Alta foi em cima do Itamar. Que entrou com muita vontade. Com boa movimentação na segunda etapa. Mas essa talvez não seja o ponto ideal para o Arce. E se ir para o Nenê. Vamos ver o que vai acontecer. O Nenê também se apresenta para o bater. O Arce fica por ali. O Nenê pega bem. Já tem um gole que é para o brasileiro. Se prepara ali para a batida do Nenê. Ou o Arce. Quatro jogadores da barreira. Autorizou o Weber. Roberto Lopes partiu o Nenê. Mais uma que não passou pela barreira do Galo. Arce. Chegou o Batata. Olha o tapa na bola que o Souza deu. Mas o assistente marcou o impedimento. Mas é impressionante a facilidade que ele tem. Chegou aqui. Deu um tapa na bola. Já metiu o Marques. Lá na frente. 32 minutos agora. Batata chegou por baixo. Foi o Falco Weber. Mais uma vez. Marca contra a equipe do Atlético. Aí o lance para você. Um Batata foi. E acabou derrubando. O jogador do Palmeiras. 32 e 11. Aí o lançamento. Tirou o Nenê. Alexandre vai para o chão. Mais uma falta agora contra o time do Palmeiras. É outro problema do Palmeiras. Que ele não pode depender. Único e exclusivamente do Arce. Eu acho que é um jogador. Que tem uma habilidade incrível. Nas bolas paradas. Nos cruzamentos. Agora. Só o Arce. Eu acho que é pouco. Ele teria que ter outras opções. E isso não está acontecendo no Palmeiras. O Palmeiras depende. Mais uma vez. De uma falta. Tudo isso. E pode ser cobrado. Hoje não está tendo sorte. O Arce. Que é um exímio cobrador. Sempre teve um grande aproveitamento. Mas hoje não é o dia dele. Então o Palmeiras. Fica praticamente inutilizado para tentar o seu primeiro gol. Ganhou o Munhoz. Olha o Dodô. Chegou por cobertura. A bola passa perto e vai embora. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Pênalti ATF. Flexível com seu pé. Olha o Levi. Acho que foi o primeiro chute a gol que o Dodô deu em toda a partida. É isso que eu ia comentar. Outro problema também é a situação do... Olha o ataque. Alexandre. Dois, dois, Vasco, três. Pegou mal. Bateu muito mal na bola do Souza. O Marcos chegou ali. Mas teve um desvio. Evitou a saída. É arremesso para a equipe do Galo. A respeito do Dodô. Eu acho o seguinte. O Dodô é um jogador que a gente percebe que talvez não esteja no melhor condicionamento físico. Estava parado tudo isso. Olha o ataque. Chegou o Souza. Fez o lançamento. Marcos. Vamos ver a sobra. Alexandre tirou. Coloca para fora esse quente. E o Marcos ainda salvo que seria o quarto gol do Galo, Levi. É mais uma oportunidade perdida para o Atlético. Mas o Dodô é aquilo. O Dodô, ele sabe que às vezes acontece isso. O torcedor não gosta porque ele torna-se muito apático dentro da partida. O que está acontecendo hoje. Ele tem que sair da marcação. Buscar o espaço. E ele, talvez, que não está bem para o palatificamento, não está fazendo isso. Mas ele tentou colocar no canto do Marcos. Acimando o Palmeiras pela esquerda. Mene. Olha o Marci. Fui de primeiro aqui para o Munoz. É sempre o Batata que vem. Tocou no Batata, saiu que me esquentei o time do Palmeiras. E o Arce tem pressa. Vamos chegar agora a 35 de jogo no segundo tempo aqui no Parque Tática. Para mal o Arce. Sobe! Sobe! Na linha da pequena área. Sobrou para fora. Agora foi com o Lelê. Mais uma chance para ele ali, ó. Aí foi a segunda, né? Sobrou para ele ali. Ele estava sozinho. Mas a bola subiu muito. E com relação ao Dodô, Ele mesmo admite que não está no mesmo condicionamento físico do que os demais jogadores do Palmeiras. Mas a média dele esse ano é excelente. Em 27 jogos, ele marcou 27 gols. É bom o passe lá pela esquerda. Domina, prende, solta atrás. Vai partir no lançamento. Vem bola para a área. Subiu o Elche. Meteu a cabeça. Arce. Faz o lançamento. Prepara a bola enfiada ali por baixo. Voltou pelo meio com o Alexandre. Muito congestionado pelo meio. Solteu na esquerda. Lá vem o Diego. Teve também a melhor chance do Palmeiras no jogo. Olha o lançamento. Munhoz passou. Nem desviou. Saiu. É mais um escanteio para o time do Palmeiras. Peritiba 1, Corinthians 2. Olha o Corinão virando para a segunda colcha. Arce bateu. O Alexandre subiu. Passou com tudo pela bola. Domina aqui o Souza. O Nildo. Acompanha o Munhoz. É agora no mano a mano. Vai lá. Se bota na frente e não segura, né? Só para com falta, né, Nildo? É o que eu digo. Agora está se expondo demais o time do Palmeiras. Chegou. Chegou. Chegou o Marques. Olha o lançamento. A bola passa e vai embora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Ele tem a cabeça, a batata. O Devo, esse resultado do Palmeiras preocupa porque depois o time vai ter dois jogos fora de casa. Ele no meio de semana vai jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba e depois no fim de semana enfrenta o Paraná Clube também em Curitiba. Está aí a informação do Sereto. Souza. Elcio. Alexandre. Mais uma vez com o Souza. Quem chegou foi o Marques. Souza. Aí ele para, prende, vai tentar tocar do lado. Perdeu. Perdeu na bola. Foi para o chão ali, mas segue o jogo. Continuou foi o Diego. Itamar. Lá vem o Gutierrez. Levou o Itamar. Cortou. Bola enfiada para o Dodô. Me deu as costas do Dodô. A bola chegou fácil ali. Já sai mais uma vez aqui para o lugar. Descia, né? Com o Alexandre. Porque o Nenê matou a jogada colocando para fora. Essa jogada teve que ser invertida. O Dodô tinha que lançar o Itamar, né? O Itamar é um jogador para ser lançado e não para lançar. Já o Atlético Mineiro vai jogar contra o Vitória em Belo Horizonte no meio de semana. E depois vai jogar contra a Portuguesa no fim de semana. Fora de casa. Leonardo. Marques. Mancini. Fez dois gols aqui no Parque Tática. Olha a bola enfiada. Tiago. É só corrigindo, Bevo. Os dois jogos, Vitória e Portuguesa, são em Belo Horizonte. No Independência, né? Porque o Atlético fez um acordo lá e vai mandar os seus jogos no Independência. Um acordo, evidentemente, financeiro, né? A necessidade faz com que, para diminuir as despesas, faça no campo menor onde vai gastar menos. É verdade, Leon. Lá vem o Verdão. 39 e 21. Tirou o Elcio. Chegou o Ney, chamando o Alexandre. Saiu a tabela, hein? Olha a bola esticada aqui na esquerda com o Ronaldo. Lá vem o Galo. Chegou o Arce. Tocou. Atrás do Souza. Preparou. Driblou. Tentou. Adiantou demais. O que mais permitiu a reação do Alexandre. De novo com o Galo. Para o Marcos, mais uma vez, na direita. Olha o lançamento. Gol. Souza. É do Galo aqui no Parque Itártica. Como que chegou fácil, hein? Lançamento ali para o Souza. Marchinho. Mecriu a cabeça. O Marcos tentou. Saltou, mas não deu para ele. Livre. Livre. Sem marcação, Leiva. Mas é isso. É isso que acontece. Ele está mais próximo do gol, justamente, era o Atlético. Por quê? Porque o Palmeiras vai à frente. Os zagueiros vão à frente, mas não vão de uma forma consciente. Vão na base de desespero. E, consequentemente, abrem os espaços. E tem Souza ali também. Souza toca muito bem a bola. Você vê que nessa ele foi à frente e estava sozinho. O cabeceou sozinho. É, fica fácil. E ficou muito fácil realmente para o Souza. Diego. Grande parte da torcida palmeirense já deixou o Parque Antártica. Olha o Itamar. Arranca pela esquerda. Ganhou, lançou. Meteu pelo bem. Leonardo de cabeça só escurou, colocando para fora. É esquentando para o time do Palmeiras. Olha o torcedor ali, ó. Deixando o Parque Antártica. Mais da metade da torcida já foi embora. Tem que haver um sincronismo, né? Entre defesa, meio de campo e ataque. Não adianta colocar só o atacante. E esquecer que o adversário tem um contra-ataque muito, muito bom. Para a bola o Arce. Tiago Matias só desviou. Pegou de raspão. A bola saiu. É tiro de meta para a equipe do Galo. Eu devo aí o detalhe. O Atlético Mineiro vai conseguindo a segunda vitória no campeonato. A segunda vitória fora de casa. E a segunda vitória por goleada. Porque havia vencido o Guarani por 4 a 1 em Campinas. É um time que quando encaixa o jogo, Levinha, quando acertar o jogo, vai dar trabalho para todo mundo, hein? É, o campeonato evidentemente está apenas começando, né? Mas se a gente visse hoje o atleta falava, não. Que esse time já está praticamente classificado. Acontece que o futebol muda, modifica muito. Cada partida é diferente da outra, né? Mas hoje, sinceramente, a partida do Atlético foi perfeita até agora. A bola sai do outro lado. E o arremesso para o Mancini. 42 e 23. Vai perdendo a primeira, o Palmeiras, nesse campeonato brasileiro. Arce. Itamar. Chegou Gutierrez. Foi bem ali o batata, acabou se estranhando com o Leonardo Moura, que vai receber o cartão. Já tinha o amarelo, hein? Já tinha o amarelo expulso, Leonardo Moura. Deixou o pé ali, chegou solando, foi expulso, Levinha. É, tá certo, tá certo, já tinha o amarelo, entendeu? Então, não havia necessidade de fazer isso, principalmente, aonde está a bola. A bola, quer dizer, a bola está no campo do adversário, quer dizer, não oferecia perigo algum. Olha aí, ó. Diego. 43 e 40. Munhoz. Matata. Leonardo. Conseguiu acertar no lançamento ainda, né? Mancini. Além de tudo, dá tudo certo para o Atlético, né? Porque você viu que ele tocou na bola errada, mas deu certo, saiu no pé do companheiro. Gutierrez. O lançamento é para o Alexandre, hein? Sozinho ali, no contra-1 de novo. Deu sorte o Palmeiras, porque o Alexandre não é um jogador de velocidade. Né? Porque estava no mano a mano, e se pega o Reinaldo, por exemplo, poderia complicar, porque é um jogador rápido, e fatalmente ele ia ganhar do zagueiro, que normalmente são mais lentes. E o Atlético estragou a festa do Palmeiras, que amanhã completa 88 anos de condição. Mané. Vem o chute. Mandou a sobra aqui, pelo meio, Gutierrez. Souza. Mais um. Vamos a 46. Chegamos agora a 45. Lá vem o Galo, que era o quinto golbo aqui no Parque Idática. Olhudo. Souza. Escorregou ali o Marcos. Perdeu o equilíbrio, na verdade, né? Estava de costas, quando tentou, dominou, perdeu o equilíbrio e foi para o chão. Itamar. Nem. Apareceu bem no carrinho ali para cortar. Munhoz. E pela frente o Elcio. Cortou, ganhou, escapou, bateu e no mar do trompé defender. Boa jogada, boa tentativa do Munhoz aqui na direita. Menos de 20 segundos agora para o final do jogo no Parque Idática. Marques é acionado, lá para a direita. Mancini está passando. A bola vem para ele. Partiu Mancini. Marcos vem com os pés no carrinho, colocando para fora. E o Heber apita. Fim de jogo no parque. Palmeiras perde 4 a 0, Atlético Mineiro. Palmeiras perde a primeira do Campeonato Brasileiro. O Galo segue firme ali. Na sua arrancada, na sua recuperação, ainda no começo, no início da competição. Nós vamos ao gramado com o Carlos Sereto. Está aqui o Souza, que na estreia já fez um gol, Souza. Importante. Estrear com vitória, né? E mais ainda fazendo gol. Importante que a equipe foi muito bem diante de uma equipe forte. Aí o Souza. Cheio do outro lado, ouviu alguém no Palmeiras. Aqui o Dodô. Dodô, hoje não deu nada certo para o Palmeiras. É difícil, né? A gente não conseguiu fazer um bom jogo. O Atlético tem tantos méritos na Itália. É uma pena que na festa do Palmeiras, amanhã completa 88 anos, o time não conseguiu dar vitória para a torcida. Infelizmente, né? Mas não sei se a gente consegue melhorar. Deva. Muito bem. Está aí o Dodô, né? Cabeça baixa ali saindo. E os protestos aqui no Parque Antártica. Depois de uma derrota. Por 4 a 0 para a equipe do Galo Mineiro. Que veio muito bem aqui a São Paulo. E sai com 3 pontos. Fiquem ligados. Já já a gente volta com os comentários finais do Leivinha. E mais informações para você. Esta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Só para você, assinante Premier Esportes. Nós voltamos ao vivo aqui no Parque Antártica em São Paulo. Onde o Galo aprontou uma grande para cima do Palmeiras. Batendo o Palmeiras pelo placar de 4 a 0. Uma grande goleada. Três gols de fora da área. E o quarto saiu numa cabeçada do Souza. Quando estava sozinho definindo o placar aqui no Parque Antártica. Você vai rever agora os melhores momentos. E também daqui a pouco os comentários do Leivinha. Agora os melhores momentos e os gols do Galo para cima do Verdão. Vamos lá. Olha o chute. Marcos. Chega espalmando e coloca para fora. Não deu para segurar ali. Só tocou. Botou para fora. Esquentei. Bem lançamento. Romildo preparou. Botou na área. Reinaldo de cabeça. Tocou. A bola passou muito perto do gol do Marques. O lançamento do Romildo foi na medida. Olha só. Juninho ganhou. Faz o lançamento. A bola passou. Tocou de cabeça. Pintou para fora. É, mas o assistente já levantava. Marcando impedimento. A jogada foi ótima. Bem trabalhada aqui na esquerda. É, mas o choque inevitável. O árbitro parou e marcou a falta. Vai levar perigo. Autoriza o Heber. Mancini para a bola. Mateu direto. Gol. Gol. Todo mundo esperando uma cobrança ensaiada. O Mancini foi lá e soltou uma paulada. Uma bomba. O Marcos não teve nem tempo para a reação. Bateu bem a altura. Tirou do goleirão do Palmeiras. E que golaço do Galo Mineiro. Ele, Diego, prepara o lançamento. Colocou na grande área. Subiu. Espalma o Edmar. Sensacional. Olha a cabeçada. Firme. Juninho. Edmar trocou de mão. Uma linda defesa aqui no parque. Thiago, é opção. Vem lá de trás. Só cabe o chute. Cabe o chute. Carimbone. Voltou. Bateu. Direto. O goleiro caiu no canto esquerdo. Edmar defendeu. Reinaldo na área. Partiu Marques. No pé direito. Levanta a cabeça. Tocou para o Mancini. Ele bate forte. Mandou direto. Gol. Mancini. Fazendo a festa do torcedor do Galo. Mais uma vez aqui no Parque Antártica. Impressionante o Mancini. Chamou o Nenê. Diego passou. Condição legal para ele. Driblou. Ganhou. Lançou. Passou pelo goleiro. Quem chega de cabeça. Juninho. Tocou. O goleiro defendeu. Bateu o ar. Se tem lançamento. A bola passou. Sobrou com o Alexandre. Não chutou. Juninho de trás. Eduardo segurou. Teve a chance o Palmeiras. Teve a chance o Palmeiras. Levinha. Marcos está fechando pelo meio. Levando o Paulinho. Partiu para cima. Já deixou o Thiago. Cortou de novo. No pé esquerdo. Rolou. Rolou bonito. Lá vem o Paulo. Lá vem o Palmeiras. Laço no parque. Leonardo mais uma vez de fora da área do Galo. Rolou pelo meio ali. Livre. Perceba ali. Aí ele mandou um canudo. Um belíssimo gol. É o terceiro do Galo Mineiro. Atlético 3. Palmeiras 1. O Palmeiras. Olha o Palmeiras. Por baixo. O Eduardo defendeu. Chegou o Souza. Fez o lançamento. Marcos. Vão ver a sobra. Alexandre tirou. Coloca para fora esse que tem. E o Marcos ainda salvo. Que seria o quarto gol do Galo. O Galo. De novo com o Galo. Para o Marcos mais uma vez na direita. Olha o lançamento. Gol. Lançamento ali para o Souza. Marchinho. Mecriu uma cabeça. O Marcos tentou. Saltou. Mas não deu para ele. Livre. Livre. Sem marcação. Muito bem. Levinha está aí. 4 a 0. Uma goleada realmente implacável. Imposta pelo Galo ao time do Palmeiras. Que lição o Palmeiras pode tirar dessa derrota? E que tipo de expectativa pode alimentar o torcedor do Galo a partir dessa goleada aqui em São Paulo? Levinha. Olha, Deva, foi realmente uma vitória indiscutível, né? Que grande partida do Atlético. A gente faz. É que estamos no início. E o futebol às vezes modifica. É muito fácil, né? Há ver modificações. Mas pelo que jogou hoje o Atlético. Evidentemente a gente pode considerá-lo já um dos favoritos ao título. A verdade é que o Palmeiras não fez absolutamente nada. Por quê? Porque o Atlético soube ter um bom posicionamento no setor defensivo, né? Os três zagueiros atuaram, não deram chance alguma. Atuaram muito bem. Quer dizer, o meio de campo, o Elcio, por exemplo, que é mais um volante de marcação. Quer dizer, fez o seu trabalho certinho. O Paulinho, uma grande revelação, um grande jogador. E à frente, o Marques com muita mobilidade, quer dizer, criando várias oportunidades. Além do que Mancini faltou de dois gols, com chutes incríveis. Quer dizer, o Atlético hoje mereceu nota 10. Por parte do Palmeiras, evidentemente, tem que melhorar bastante. É uma equipe que até tentou, quer dizer, o espírito de luta, mas não foram jogadas conscientes. Foi muito à frente, quer dizer, deixou totalmente desguarnecida o seu setor defensivo. E aí, se viu facilitado o trabalho do Atlético. O Atlético, inclusive, poderia fazer mais gols. Teve mais oportunidades que o Palmeiras. O Mortosa ainda tentou colocar o Itamar, o Nenê, mais à frente. Só não entendi, eu achei que aí tudo bem. Só não entendi o meio de campo, o Leonardo, que é um lateral, botou no meio de campo. Quer dizer, eu achei que isso aí não estava certo. Enfim, hoje foi o dia do Atlético e, merecidamente, fez uma grande partida. E, por isso, mereceu esses 4x0. Bom, para fecharmos, então, a nossa transmissão aqui. Obrigado, Alivinha. Nós vamos ficar com o gol mais bonito. Um, né? Que a nossa produção escolheu. Foram belos gols aqui no Parque do Galo. Você vai ficar com o mais bonito. Palmeiras pega agora o Atlético Paranaense. Enquanto que o Galo tem uma vitória pela frente na sequência do campeonato. Lembrando que o Palmeiras era um dos invictos ao lado da Juventude. Acabou perdendo essa invencibilidade diante da sua torcida. Que veio para o parque em bom número e bastante motivada. Fique ligado. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Reinaldo na área. Parte o Marques do pé direito. Levanta a cabeça. Tocou para o Mancini. Ele bate forte. Mandou direto. Gol! Mancini! Pra fazer a festa do torcedor do Galo. Mais uma vez aqui no Parque Antártica. Impressionante o Mancini. Não, 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 não.